Oficina de música.curitiba.pr.gov.br até 4 de janeiro, não demore para fazer a sua inscrição. E se você não vai poder curtir o litoral aqui bem pertinho de Curitiba, também tem um passeio muito legal para fazer e que tem em conquistar quem quer se aventurar. É o passeio de barco à vela. Sim, gente, é possível viajar aí de barco, velejar na região metropolitana aqui da capital. Uma opção para curtir esse verão. Confira na reportagem da Bárbara Ramos, que aceitou esse desafio e vai mostrar tudo para a gente. Uma ré no carro para o engate correto e começa a preparação. Esse barco aqui em breve vai nos levar para um passeio de vela. Antes, os ajustes são feitos cuidadosamente pelo Robson. Primeiramente, a gente já coloca o barco próximo à água, subimos as velas, ajustamos o leme. No caso do passeio, a gente leva o motor elétrico por segurança e vamos aproveitar o passeio. O passeio é uma opção para quem quer uma atividade aquática, ainda mais para se refrescar durante o calor, mas não está no litoral. Algum palpite, inclusive, de onde estamos? Nós estamos na represa do Passaúna, em Araucária, cerca de 30 minutos do centro de Curitiba. Nesse espaço aqui, que pertence ao Robson, funciona uma marina. Também é possível dar aulas de instrução de vela e fazer regatas, que são competições do esporte. Para turistas e moradores, é possível fazer também o passeio, uma experiência para lá de especial. E a atividade por aqui é para toda a família. Olha o Mickey aí garantindo o espaço dele no barco. Antes de sair, instruções de segurança. Colete salva-vida vestido, instruções de segurança já dadas, tudo pronto para o nosso passeio. Agora a gente vai velejar. O barco à vela nos leva por dentro da represa, onde chegamos a um espaço chamado de Pedreira. Também passamos pela chamada Ilha de Pedra. E dá até para ter uma experiência de velejadora sob supervisão e orientação do instrutor. Aqui. Se puxou para cá, a gente está saindo do rumo, Fia. Aham, e daí eu vou voltar. Empurro o leme para frente, cuidando da vela e cuidando lá da nossa direção. Você, aqui no passeio, você aprende a enxergar o vento, admirar a natureza de uma forma diferente, porque você olha de lado diferente, né? Você é acostumado, que nem a represa, você vai olhar a represa da margem para dentro. Aqui você consegue olhar a represa de dentro para a margem, né? Então é uma perspectiva diferente. Os passeios são todos feitos com o Robson de instrutor. Ele veleja há mais de 30 anos. Para fazê-lo, é preciso agendar junto ao espaço Vela e Voo. O custo é de 300 reais para até 6 pessoas, com saídas de terça a domingo. A gente já está na fase final do nosso passeio, retornando aqui para a terra firme. São cerca de duas horas com o passeio à vela. E a experiência está mais que aprovada. Chegamos agora com os destaques internacionais aqui no RIC Notícias.